Fala galera, beleza? A Paula aqui na área. Agora a gente vai de PRT Parador no pico da manhã. Aí vem, PRT antigo, com as portas tudo aberta. É isso daí, né gente? Salve aí, espero que gostem do vídeo. Parabéns aí, o Gabriel Rivert, pelo conversão, o Thiago pela compra do modelo de disponibilidade a todos e do mapa também, tá? O mapa aí é muito sinistro, eu ia falar uma palavra que não pode falar. Mas, bora lá então, espero que curtam e partiu. Vamos de porta aberta mesmo. Deixa eu ver aqui a nossa plataforma. Essa daqui mesmo. O BRT da JABUR, né? Antigo JABUR, agora é Mop Rio. Aqui é o embarque de quem? Expresso, nosso embarque é o Parador. Aqui na frente, acho que os milênios BRT são os mais judiados que tem, tadinhos. Aqui a gente vai ter que avançar o embarque, tá gente? Não tem nem como. Eu botei muitos passageiros, né? O jogo vai dar a visada de queda de FPS. Deixa eu mostrar o interior do carro pra vocês, como a gente é parador. A gente é parando em todas as estações, né? Espero que curtam o vídeo. Se gostar, não esqueçam de deixar o like. E... Bora! Vambora! A gente tem que receber uma mensagem aqui de FPS pá. Puxa, tá vambora. Coloquei muito aí, tem que diminuir a quantidade de aí aqui. Também que a gente tá no BRT, para que já saiba como. É, com o busco, tá preocupado, pelo menos. A portinha lateral aqui também tá aberta, né? Ei, pega aí! Cara, você comprou essa carteira? Ô, a gente pode trabalhar como motorista. Não é possível, vou reclamar na empresa. Obrigado! O pessoal já tá desembarcando igual na vida real, hein? Lá se querendo. Hum, vambora. O BRT tá indo pra Vicente de Carvalho, né? Vicente Parador. Tem um pouco passando no caracol. Tem um pouco passando no caracol. Tem um pouco de todas as acertas dela. Vamos, você tá carregando a gente. Você tá carregando a gente. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aqui que é o caracol de lá frente. Vamos adiantar o embarque, né? Vamos esperar o pessoal embarcar aí. Certinho. Tá embarcando. É, tá enchendo. Vambora. O caracol na verdade é lá, né? Quando desce o viaduto tem pico da manhã, 5 horas da manhã aqui, né? O solzinho já tá cantando. O solzinho já tá gritando já aqui, ó. Parabéns aí mais uma vez ao Thiago Baker, né? O cara mandou benzão aí no mapa. Nem comida do ônibus também. Ô, tá maluco? Não, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível. Não, 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 não. É verdade. Só carteira, motorista. Ô, está transportando. Não, não. Esse motorista tá gritando. É isso que ele vai morrendo aqui agora. E já é um caracol, né? Esse motorista tá gritando. Ô, esse motorista tá gritando. Não, não, não. Não, não, não. O pessoal costuma desembarcar mesmo fora a defração. Vambora. Dizem que os BRTs novos, os Polvos, eles não corram bem aqui direito, né? Aqui vão nós Não é possível, vou reclamar, não é que você comprou sua carteira na 25 de Março Valeu, piloto Aqui se eu errar o tempo, aqui a gente consegue sair batando aqui por dentro, né? E tá quente Bora, partiu Ainda tinha a empresa Santa Maria na época que eu andei Esse trecho aqui do mapa eu já andei com o... já vi, né? Com aquele Leonardo da Branc, que sou motorista Vambora Vambora Vô, você tá carregando a gente, né? Não, 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 não Esse motorista não sabe dirigir, não Vambora 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 É só Embarcar tudo aqui, o nosso PRD Vambora A última porta, dá pra deixar fechado, né? Popular Motor Pornou ali Já está cheia, quase cheia, geralmente eu tinha uma porta lá que fica aberta, vamos ver se a gente está vindo para ela aqui. O fundão para Alvorada, no caso como não tem Alvorada ainda, a gente vai até Vicente, a integração com o metrô. O que é isso cara? Cara, você comprou essa carteira? Como pode trabalhar como motorista? Cacique de Rambas. Você já vai caber todo mundo? Cacique de Rambas. Vamos lá. Cacique de Rambas. Não tem pessoas aqui rapaz, a gente não vai deixar isso não, tá maluco? Ô motorista, você comprou a carteira? Cara, você comprou essa carteira? Não pode trabalhar como motorista. Você está levando pessoas aqui rapaz. Esse motorista não sabe dirigir. Você está carregando sua mãe não. Você não está carregando sua mãe não. Obrigada motorista. Será que vai caber todo mundo aqui? Vamos embora. Vamos embora. Esses carros são bem bonitos. O milênio BRT de verdade, assim, entre aspas. Não que o de São Paulo não seja, não me cancelem. Mas o milênio BRT, padrão BRT mesmo, é bem bonitão mesmo. Se BONITAR ISTEUIDA. Para ter o milênio BRT, é каким? Será que vai todo mundo de novo? Vamos ver se vai... Tá vindo... Partiu... Dizemos a colocar o carro, não é? Não, não é? Não, não é? e aí é um 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 Será que vai tudo no mundo ainda? Onde está a chuva? O piso dele está baixo Até mais cara Já está com uma arcanda Não podemos encostar em nada mais para o piso Ele está rebaixado O pichão rebaixou Estas são com o aporé O paciente de carvalho parador Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A administração está chegando, já é indecente A administração está chegando, já está chegando A administração está chegando, já está chegando A porta não é isso? Temos uma pequena strada A administração está chegando Bora, partiu Alguém deve ter desembarcado ali errado, hein? Vai ter até pesado, eles estão lá em vista Tão cheio que a vista está, né? Vai devagar, motorista O que é isso? O que é isso? Não é possível Vou reclamar da empresa Você está carregando a gente, não é boi não O que é isso? Qual é o motorista? Você está levando pessoas aqui, rapaz Você está levando o motorista? Qual é o motorista? E aí E aí Aqui já é Vicente de Carvalho, nosso ponto final É isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Espero que todos tenham gostado do vídeo BRTs estão enlotados, mas chegamos a Vicente, Paradoi Esses da Jabura, acho que eles rodam mais no TransOeste É isso aí pessoal, espero que tenham gostado, beleza? Tudo mais, valeu, falou!